Olá, ouvintes da Capital FM e internautas que acompanham o Preto no Branco pelo pnbonline.com.br e pelo Facebook do pnbonline.com.br A situação do Estado é realmente de calamidade pública. Não sei se o ouvinte da Capital FM viu ontem o Jornal Nacional. Quem viu o Jornal Nacional ontem viu exatamente que Pedro Taques é um nome para ser esquecido definitivamente na política. Não há nada mais irresponsável do que a forma como o Estado foi entregue. Ninguém na recente história democrática de Mato Grosso entregou o Estado com tantos problemas. A situação da polícia, a matéria ontem do Jornal Nacional é preocupante nesse aspecto da segurança pública. Porque é um aviso para os bandidos. Podem atuar em Mato Grosso que não tem sequer carro da polícia para sair em perseguição. A grande maioria dos carros da polícia são parados. Estão no pátio. Centenas e centenas de carros da polícia estão no pátio e foi mostrado ontem na reportagem do Jornal Nacional. As ambulâncias do SAMU inteiramente deterioradas. Os médicos do SAMU não recebem salários desde agosto do ano passado. E esse cidadão ainda teve a cara de pau. Cara de pau de fazer uma campanha de reeleição dizendo que a casa estava arrumada. Era essa casa arrumada? Isso é uma esculhambação. A forma como Pedro Taques entregou o Estado de Mato Grosso é a forma mais irresponsável que desde que eu estou na política. de mil novecentos e oitenta e dois pra cá. De setenta e oito também pode-se dizer. Porque setenta e oito o Garcia Neto foi bom governador. Aliás, de setenta e quatro, setenta e oito o Garcia Neto foi bom governador. De setenta e oito a oitenta e dois, Frederico Campos agiu com responsabilidade. De lá pra cá, o pior, a pior, a pior situação em que o estado foi entregue, foi entregue pelo governador Pedro Taques. E não adianta querer culpar Silval Barbosa pela irresponsabilidade do Pedro Taques. ele deveria ter agindo. Ele deveria ter consertado. Foi eleito pra isso. E acaba não fazendo nada, exclusivamente nada. E pra complicar, hoje, a matéria de capa do Jornal Gazeta, é que médicos do SAMU pedem demissão. A saúde está em crise. Quer dizer, o senhor entregou a saúde dessa forma. Entregou a educação desviando mais de quinhentos milhões de reais, mais de meio bilhão de reais do FUNDEB. do fundo de desenvolvimento do ensino básico. Vou repetir. O governo Pedro Taques desviou mais de quinhentos milhões de reais do FUNDEB, do fundo de desenvolvimento do ensino básico. E nós temos uma assembleia legislativa que tem alguns deputados pusilânimes, covardes, e estão com o relatório final da CPI do FUNDEB, dos desvios dos recursos da educação, e não concluem esse relatório. A única coisa que sabe fazer, quem está barrando a conclusão desse relatório, é o deputado Nininho. Nininho. Aquele que fala deputado estadual é Nininho. E é esse Nininho que está barrando a conclusão do relatório do FUNDEB. Então, um homem que destruiu a educação, destruiu a saúde, destruiu a segurança pública, pra que serve o Estado? Pra que serve o Estado? Qual que é a principal função do Estado, se não é essa, de oferecer saúde, segurança e educação? E o Pedro Taques destruiu esses pilares. Então, definitivamente, a casa não estava arrumada, isso é uma mentira deslavada, isso é a forma cínica de fazer campanha eleitoral, é a forma mentirosa de fazer campanha eleitoral, e a mentira não se sustenta, né? A matéria do Jornal Nacional de ontem é uma prova provada de que o melhor para Mato Grosso teria sido o Pedro Taques, não ter existido na história desse Estado. Infelizmente, é isso. Infelizmente, é isso.